Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do teu jeito Te amei, te mostrei que o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e vi a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e vi a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê Toma lá, Brito.